Vamos falar de coisa boa? Depois de um ano tão conturbado com essa questão da Covid, que ainda não usou a tormenta, não deixou ainda de ser uma tormenta, mas parece que já está passando, já está ficando lá no retrovisor. Num ano com essa situação de guerra, preços todos dispararam de tudo, o dólar subiu e o mercado ficou todo desequilibrado e realmente os produtos, principalmente os produtos importados, ficaram muito caros. E a gente vem aqui na loja outside tentando cada vez mais trazer produtos que agreguem valor, que tenham um bom custo-benefício, que sejam produtos que a gente, como a gente já trabalha nesse mercado há muito tempo, que a gente olha, sabe que é bom e sabe também que vai estar com o melhor preço para esse momento de cenário de preços muito altos. Então eu tenho dois kits aqui que eu quero falar para vocês hoje, um kit da Cresce e outro kit alternativo, todos com snorkel dry, todos com excelente qualidade, todos com preço muito bacana que a gente conseguiu. Roda a vinheta aí. Bom, vamos lá, vamos começar com os kits da Cresce, aquisição que a gente acabou de fazer, negociamos preços, para que você consiga comprar um produto, saber que você vai sair daqui desse vídeo, você já pode dizer, pô, escolhi o kit de mergulho que eu queria, tá? Você já vai sair desse vídeo aqui com duas opções de kit, com o link aqui embaixo para o Mercado Livre, se tiver o produto lá no Ful, na época vai estar com o link do Ful, o link da loja com cupom de desconto, para quem quiser comprar direto no nosso site. Então, cara, não tem do que você reclamar. Vamos lá, kit da Cresce. Essa máscara aqui, tá? O que tem de legal nessa máscara? Primeira coisa, já é uma máscara com um formato mais moderno, tá, gente? Vocês vão ver alguns tipos de máscara, que vocês não conhecem, mas tem máscara que já tem um desenho muito antigo. E esse desenho vem aperfeiçoando para que você tenha um campo de visão maior, sem perder o baixo volume de ar do interior da máscara, sem perder qualidade. Então, por que essa máscara tem esse formato aqui, que a gente chama de formato em gota? Porque ele acresce o seu campo visual. Você consegue ter um campo visual maior do seu cenário ali, de fundo do mar, de contemplação, de fundo do rio, etc. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, a saia é transparente e de silicone de boa qualidade, tá? Que tem qualidades de silicone. Nem toda máscara de silicone é boa. Então, isso aqui é uma máscara de silicone de boa qualidade. Se adapta, tá? Se você for lá na página do produto, você vai ver essa mesma máscara aqui. Um rapaz vestindo ela e uma moça. Ou seja, é uma máscara que se adapta bem a vários formatos de rosto. Ela não serve só para rostos grandes ou para rostos pequenos. Ela normalmente vai vestir, ou seja, não vai entrar água, vai ter uma vedação boa para uma ampla gama de formatos de rosto. Então, vamos lá. Vamos fazer um testezinho rápido. Deu para perceber? Só de eu encostar a máscara no rosto e fazer uma pequena sucção. Eu não fiz sucção forte. Uma pequena sucção, uma pequena respiração dentro da máscara. E ela já grudou no meu rosto. E quando eu puxei, não sei se deu para ouvir o barulho aí, ela fez... Quer dizer, aquele barulho que ela conseguiu fazer uma boa sucção. Então, é uma máscara que veda bem. Isso tem a ver com o formato da máscara e com a qualidade do silicone. São duas coisas, tá? E aí, outras coisas que todas as máscaras têm. Presilha, de fácil ajuste, etc e tal. Mas, outro destaque para esse produto é o snorkel dry, tá? Esse snorkel aqui, ele tem um sistema que a gente chama de dry. Quando você faz a imersão, você faz um mergulho. Essa bolinha aqui, ela tem uma válvula, uma bolinha que ela entra aqui no topo, tá? E veda a entrada de água, tá? Então, quando você imergir, vai entrar muito pouca água no snorkel, se é que vai entrar alguma coisa. E quando você subir, você colocar a cabeça do lado de fora para voltar a respirar e tiver que tirar essa água do snorkel, soprando, vai ter quase nada ali e sai aqui pela válvula de baixo. Vamos fazer o teste? Se o snorkel é bom, você pode fazer em casa aí também. Olha. Acho que deu para perceber, né? Quando eu puxo o ar, não entra nada, não passa nada. Por quê? Porque ela tem uma boa vedação. Isso significa dizer que quando você fizer o seu mergulho, que a bolinha subir e trancar, a entrada de água aqui, vai ter também uma boa vedação. É claro, gente, depende muito da profundidade do seu mergulho. Se você, quanto mais a gente desce, mais pressão tem, mais possibilidade de água vencer essa barreira. De qualquer maneira, a tendência é, se entrar alguma água, entrar pouco e sair pela válvula inferior. Então, é um tipo de kit de mergulho dry que o pessoal mais gosta, que o pessoal mais procura. É bom para o mergulhador iniciante, é bom para o mergulhador que já está um pouco mais avançado. Então, kit cresce dry aqui com preço muito bom. E vamos aí para o segundo kit do nosso vídeo, tá bom? Pessoal, Máscara Vision, esse formato de máscara ainda é mais novo do que esse aqui, ou seja, é um lançamento que veio posteriormente a esse lançamento aqui. E é um formato de máscara também que se adapta bem a vários formatos de rosto, desde pequenos, médios, até rostos maiores. Também com silicone muito confortável, muito macio. Vamos aí ao teste da sucção, tá? Teste da sucção aprovado, significa que um pouco só de respiração aqui dentro já é capaz de vedar a saia no meu rosto. Significa também que no mergulho a possibilidade de entrar água é muito pequena, tá bom? Outra coisa, o vidro temperado, né? Nós temos aqui esse vidro na máscara com um sistema semi, digamos, semi-antibassante, né? O fabricante fala em antibassante, eu prefiro dizer semi-antibassante, sou um pouco cauteloso com isso. Não sei se você reparou. Ele chega a fazer algum embaçamento quando eu tô respirando. Mas veja quando eu solto, quando eu tiro a máscara, como que imediatamente esse embaçamento sai. Então, assim, é uma máscara que tende a embaçar menos. Toda máscara de mergulho, gente, pode dar algum embaçamento, a não ser algumas máscaras muito modernas que foram lançadas pela Cresce, que são bem caras. E aí você pode usar aqui, pra melhorar, pra ajudar, um antibassante, comprar mesmo um antibassante. Usar um pouco de detergente de cozinha mesmo, misturado com água. Coloca num vidrinho aí de neossoro e passa antes do mergulho, dá uma lavada, que também ajuda muito. Ou até numa emergência, saliva, tá? Mas ela já é uma máscara que vem com um sistema que ajuda a evitar esse embaçamento. Isso é uma outra característica dessa máscara. E aí nós temos aqui um outro detalhe, tá? Que é bem bacana. Por isso eu trouxe a GoPro aqui, tá? Ela não vai junto com os kits, tá? É só um acessório aqui. Então, pessoal, essa máscara, ela vem ainda com esse sistema que você pode encaixar aqui uma câmera. Uma câmera GoPro. Tá aqui. É possível, então, utilizar a GoPro na câmera. Ou simplesmente, se você não quiser, você pode tirar e usar ela sem a câmera, ok? Pessoal, e os snorkels, tá? Os snorkels desse kit, isso é um ponto alto dele também. Esse snorkel aqui, tá? É um snorkel top de linha que a gente fala. É um snorkel profissional. É um snorkel realmente... E o que que tem diferencial nele, né? Você vê que... Eu tenho esse sistema dry, tá? Também no snorkel. É um snorkel um pouco maior, em termos de tamanho. Porque ele serve também pro mergulhador escuba, tá? Aquele mergulhador que usa cilindro. Às vezes ele vai fazer um mergulho, o ar acaba, ele tem que subir e voltar pra embarcação. Então ele volta nadando de costas e usando o snorkel pra evitar ficar entrando água. Então vai servir aí pro mergulho de snorkel, né? De superfície, um mergulho de contemplação. Também tem esse sistema dry. Imergiu a válvula tampa aqui pra não entrar água. Mas ele tem ainda um bocal de silicone ortodôntico. Ou seja, se você precisar ficar muito tempo mergulhando dentro d'água, ele vai ser bastante confortável aqui. A saia dele pra vestir na boca. Também tem essa parte flexível aqui, né? Que vai dar mais conforto, mais adaptação aqui na hora de você colocar na máscara, tá? E de silicone. Então é um snorkel superior também com sistema dry. Vamos testar ele? Percebeu? E esse sistema dry faz a mesma coisa quando você faz o mergulho. Evita a entrada de água pela parte superior. Pessoal, na cor preta, azul chumbo, né? Um azul mais escuro. E também tem o kit na cor laranja. Esses kits, pessoal, com certeza, estão com um preço muito bom. Talvez quando você estiver vendo esse vídeo, algum deles já não tenha mais em estoque, tenha acabado. Mas, se você está assistindo esse vídeo aí, corre. Dá uma olhada nos links. Porque realmente o preço está muito bom pra essa condição atual de mercado. E são realmente duas opções que eu garanto que você vai chegar no seu mergulho e vai ficar satisfeito. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo aí do canal. Tchau. 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 Tchau.